Olá, seja muito bem-vindo ao programa Nossa Saúde, que nas últimas semanas vem apresentando uma série de entrevistas sobre as PICs, práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. Ao todo são 29. E hoje é a vez de falarmos sobre a auriculoterapia, um dos recursos da medicina tradicional chinesa. Por meio do estímulo de pontos energéticos localizados na orelha, é possível promover o bem-estar e a saúde. Quer saber mais? Fica com a gente! E o nosso entrevistado hoje é o Dr. Lúcio José Botelho, professor, médico-sanitarista e coordenador do projeto de auriculoterapia no SUS em todo o Brasil. Dr. Lúcio, muito bem-vindo, um prazer em receber aqui na Nossa Saúde. O prazer é todo nosso de estar participando de um veículo importante e para conversar um pouquinho acerca das PICs, que estão cada vez mais importantes no Brasil. Que coisa boa, né? Uma boa notícia. E, doutor, para começar, qual é a relação da auriculoterapia e da acupuntura? De uma maneira muito simples e muito fácil de colocar, a auriculoterapia seria a acupuntura com sementes, sem penetração. Ou seja, você localiza os mesmos pontos que seriam indicados para a colocação de agulhamento e coloca aí uma semente com uma forma de estimular esses pontos dentro de meridianos nervosos do corpo humano. Então, basicamente, é um instrumento que cada um utiliza? Basicamente, a diferença seria a instrumentação. Por isso, você tem, em lugares de possibilidade de maior aprofundamento ao longo de todo o organismo, você pode colocar a agulha. No pavilhão auricular, você vai colocar a semente em locais que correspondem a esses pontos no organismo humano. E essas duas práticas, elas, na verdade, são recursos terapêuticos da medicina tradicional chinesa. Portanto, são terapias bastante antigas, é isso? Elas não são só da terapia da medicina tradicional chinesa. Elas são recursos, por isso o nosso curso separa o que são as relações entre a medicina tradicional chinesa, a biomedicina, e compara esse tipo de inserção, tanto da acupuntura como da auriculoterapia. Ela é da medicina tradicional chinesa, mas de outras medicinas também. Maravilha. Mais abrangente, então, né? E aí o senhor falou da colocação de sementinhas na orelha para estimular pontos energéticos. Quantos pontos são esses e o que acontece no momento que o senhor põe um continho na orelha, né? Como é que é o funcionamento, como é que isso leva, por exemplo, ao tratamento de uma doença, de uma dor? Bom, embora eu não seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque a minha formação é somente de auriculoterapeuta, enquanto eu não tem formação de acupunturista, a maneira é de gerar estímulos a partir de determinados pontos de sensibilidade que interfiram em mecanismos metabólicos, em mecanismos neurotransmissores através do organismo humano. Então, a cada ponto que corresponde, e aí nós temos os mais diversos tipos de pontos que vocês vão poder ver ao colocarem em foco uma orelha interativa, que nós temos, inclusive, no nosso curso, e é um número grande de pontos que eu não sei precisar quantos são, mas é um número grande de pontos que se localiza em todo o pavilhão auricular internamente. Então, a gente tem desde pontos específicos para organismos, para órgãos, para coluna, para determinados ossos, e pontos gerais, e tem um grande ponto geral, que é um ponto xingém, que toma desrespeito a uma série de condições, como diminuição de ansiedade, ele é extremamente utilizado, por exemplo, para diminuir a diminuição do hábito de fumar, de cessação do hábito de fumar. Tem várias aplicações que são já comprovadas ao longo da literatura, e nós temos, inclusive, no projeto, na página original do projeto, a maneira de ver revisões sistematizadas de bibliografia a respeito desses principais usos da auriculoterapia. Ansiedade, cefaleia, tabagismo, tudo isso a gente tem uma aplicação direta da auriculoterapia. Dores no corpo, lombalgia, para tudo isso também? Para tudo isso. Para tudo isso ela é usada, não é uma paraceia, não é milagrosa, obviamente, mas ela tem uma capacidade de ação bastante importante e ela está largamente utilizada. Claro que junto com a acupuntura, recentemente nós fizemos um estudo defendido pela... orientado por mim, defendido pela doutora Érica, sobre o uso da auriculoterapia e acupuntura, que em Florianópolis já é bastante utilizada, a gente fez um estudo sobre os ambulatórios das cidades, ou as unidades de saúde que mais usam, e fez uma correlação estatística com a dispensação de medicação psicotrópica. E há uma correlação altamente positiva, ou seja, na medida que a gente passa a usar mais PICs, a gente passa a dispensar menos medicação tarja preta. Isso é extremamente importante, não só do ponto de vista da economicidade, como do ponto de vista da saúde da população em geral. Com certeza, na medida que você troca um medicamento alopático por uma PIC, por uma prática dessa, e tem tantas, aí são 29 à disposição hoje no SUS, você acaba realmente promovendo a saúde, né? Além de prevenir doenças, tratar de uma forma que não seja agressiva ao corpo, e isso faz toda a diferença, não é mesmo, doutor? É verdade, as práticas têm uma capacidade de auxílio, e ao mesmo tempo elas podem substituir em muitos casos, em outros não, obviamente, por isso, cada caso tem que ser tratado como um caso individual, mas a consulta passa muito por isso, pela visão do paciente, e pela diagnóstico bem feito e aplicabilidade. E isso é que tem crescido muito, né? Por isso a gente tem hoje, em Florianópolis, uma rede, Florianópolis é pioneira nisso, né? E esse projeto, inclusive, que hoje é do Cordeno espalhado pelo Brasil, ele nasce da experiência de Florianópolis, né? Ele é escrito pelas pessoas de Florianópolis e por essas pessoas que eu me referia como expert na área da auriculoterapia. Aliás, hoje, nós estamos com novas turmas espalhadas pelo Brasil, são 26 turmas em 26 cidades-polos, e estamos caminhando. Doutor, e quantas sessões e médias são necessárias para que as pessoas percebam algum resultado? Eu sei que vai variar de organismo para organismo da doença que a pessoa está apresentando, mas, em uma média, dá para a gente ter essa noção? Algumas pessoas têm efeito na primeira sessão. Algumas pessoas ficam com as sementes por vários dias. outras pessoas, inadvertidamente, vão lavar a orelha com força no primeiro dia, caem, voltam. Então, as sessões são muito variadas. De alguma maneira, normalmente não é um tratamento que dure muito tempo. para alguns usos, como ansiedade, insônia, a gente não tem um tempo a prescrever. A gente vai atender a pessoa por tantas quantas coisas, às vezes, que ela chegar até um determinado ponto. O senhor traz aí uma ilustração de uma orelha com os pontos, o senhor poderia mostrar para a gente? Essa é uma orelha com os pontos, ela tem uma característica importante, cada um deles, você tem algumas sequências, pontos principais e pontos secundários ou acessórios, e essa é, eu falei em semente, essa é a placa de semente. Essa é a placa, é uma placa utilizada em que cada um desses furinhos tem uma semente, a gente localiza o ponto na orelha e põe a sementinha. Normalmente, a localização do ponto é feita com um instrumento, uma canetinha ou com a própria ponta, a romba da pinça, para que a gente realmente localize o ponto necessário de tratamento. aí tira a sementinha, aplica naquele ponto, digamos que eu esteja com ansiedade, com insônia, então, claro que o profissional vai saber qual é o ponto certo, coloca a sementinha naquele ponto, e a partir daí, essa sementinha vai estimular esse ponto energético, que é correlacionado com a minha insônia, com a minha ansiedade, e vai trabalhando o meu organismo. Mais ou menos seria isso? A semente, a semente, ela não é química, ela não tem um procedimento químico, ela tem um procedimento da compressão, é importante dizer isso, tá? A semente, quanto mais neutra, melhor, ela tem a... Eu falei que é a acupuntura com semente, né? Então, ela tem o sentido da compressão e não o sentido químico da semente. Ou seja, não libera nada, é só a compressão daquele pontinho ali, é que é a partir daí que faz o efeito. Isso. E a pessoa, também é instruída, a gente pede que ela, de vez em quando, pressione um pouquinho aquele ponto. Que legal. Tem alguma contraindicação, doutor? Não, nenhuma contraindicação. Isso é uma das grandes vantagens, não há nenhuma contraindicação, nem de idade, nem de gênero, nem de qualquer comorbidade, ela não tem nenhuma contraindicação. E onde no mundo a auriculoterapia, ela é referência e ela é mais utilizada, utilizada com mais força? Bom, a auriculoterapia e as PICs, de uma forma em geral, elas fazem parte de um fenômeno mundial hoje. ela também está inserida, além de processo terapêutico, ela está inserida no que a gente chama de humanização da saúde, que vai muito além das terapias. Vai ao atendimento humanizado do paciente. que você tem, por exemplo, um país que usa muito hoje, que avançou muito nessa área, é a Alemanha. A Alemanha tem... Nós temos algumas relações com alguns projetos da Alemanha. Então, doutor Ari Moré, doutor João, fazem parte, doutor Lichmin, que é um acupunturista importantíssimo, e o coordenador pedagógico do nosso projeto, que é o doutor Charles Tesser, eles têm uma... A gente tem hoje uma rede mundial que discute isso. Hoje você tem hospitais na Alemanha, por exemplo, altamente humanizados, que todos os quartos têm vista para jardim, que você tem música ambiente, em que o paciente se sente muito mais como estando... E eu estou falando de hospital. falando de terciária e quaternária, com atenção terciária e quaternária, é muito além da atenção primária. Então, as PICs, de alguma forma, elas também fazem parte desse modelo de atenção humanizada, de tocar no paciente, de examinar, de conversar, de ver o paciente como uma pessoa como um todo. A gente vai agora fazer uma pausa, e agora, então, a gente vai para o intervalo, na sequência a gente volta com mais informações. Saiba como é que é o trabalho, a oferta da auriculoterapia, lá no Hospital Universitário, em Florianópolis. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos com o Nossa Saúde, seguimos o nosso bate-papo sobre auriculoterapia. Dr. Lúcio, o senhor é coordenador, né, do projeto de auriculoterapia no SUS, em todo o Brasil. Que projeto é esse? Conta para a gente. Pois é. A minha história desse projeto é muito interessante. Esse projeto nasce dentro do Ministério da Saúde, com um professor nosso, professor Chaves Tesser, e que tem uma relação muito forte com a prefeitura municipal e uma orientanda dele, a Melissa. E esse grupo, Melissa, a Fátima, a Juliana, o Charles e o Ari, montam um projeto que vai para o Ministério e fica três anos para ser aprovado. Quando o projeto foi aprovado, o Charles, que era meu companheiro de sala dentro da Universidade Federal no Departamento de Saúde Pública, sai para um pós-doutorado em Portugal e diz, olha, eu só vejo uma pessoa para tocar isso e eu já tinha uma história ligada, porque, quando eu fui dirigente da universidade, a primeira universidade a fazer um curso de especialização em acupuntura no Brasil, o primeiro hospital universitário a ter um ambulatório de acupuntura foi a Universidade Federal de Santa Catarina. No momento em que eu era dirigente, que a gente abriu as portas, isso na década de 90, quando ainda a acupuntura não era reconhecida como uma especialidade médica. Então, por essa visão holística e essa visão não sectária da medicina, eu acabei assumindo o projeto na sua coordenação. e o projeto é um projeto gigantesco, porque ele tem, é um projeto de 75 horas de aula de educação à distância, complementado por cinco horas de aula prática, somente para profissionais ligados ao SUS, financiado pelo Ministério da Saúde e todo o material do curso foi desenvolvido por nós e hoje a gente tem uma equipe muito enxuta, uma equipe muito pequena, uma secretária, Leila, uma que trabalha com os mapas, a Lilian, um auxiliar e três apoiadores de TI e os nossos preceptores, que são em número de aproximadamente 26, que dão o curso prático. A gente já deu curso em todas as cidades, todas as regiões do Brasil, temos 10 mil aproximadamente auriculoterapeutas formados e começamos a nova turma neste setembro e estamos com mais 5.600 alunos matriculados em condições de receber aula prática para completar sua formação. Desde quando vocês oferecem esse curso? A primeira edição foi 2017 e de lá para cá a gente está na oitava edição. É um curso que dura quanto tempo? É um curso que abre uma EAD. São cinco módulos de EAD, cada um é feito em 15 horas, cada um é composto por 15 horas de estudo. A gente abre ele 45 dias e marca uma aula prática que vai ser no polo de, por exemplo, Campo Grande. E aí a gente se desloca e vai lá e faz a aula prática em Campo Grande. São cinco horas de aula prática e 75 horas de aula de ensino à distância. esses profissionais então fazem o curso e depois eles estão prontos para ir para a rede pública? O foco seria esse trabalho na rede pública? Eles são todos profissionais. Para fazer o curso, eles têm que estar em alguma unidade trabalhando como profissionais de saúde. Enfermeiros, bioquímicos, assistentes sociais, todas as profissões, nas 23 profissões de saúde colocadas pelo Ministério da Saúde, podem fazer o curso de auriculoterapia. E alguns desses profissionais certamente trabalham no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina oferecendo auriculoterapia e também outras PICs para a população de forma gratuita e tem ajudado muita gente a ficar um pouco melhor, a promover a saúde, a promover o bem-estar e a gente preparou uma reportagem mostrando como é que é o trabalho lá no Hospital Universitário e também na UDESC. Dá só uma olhada. Em Florianópolis, no Hospital Universitário, a auriculoterapia é ofertada no Ambulatório de Acupuntura. Por aqui, são atendidas cerca de 500 pessoas por mês. São pacientes de todo o Estado que chegam encaminhados pelos postos de saúde dos municípios. Então, são feitos de três principais formas as intervenções auriculares. podem ser feitas através da acupressão, que são através de pequenas esferas vegetais que são inseridas em algumas regiões específicas da orelha e a gente pede para o paciente fazer uma automassagem ali da região. Lá no Ambulatório também é feito a auriculoacupuntura onde são feitas, são inseridas as agulhas de acupuntura durante a sessão também em algumas regiões ali da orelha e mais recentemente a gente tem oferecido também um estímulo elétrico auricular que na região ali do nervo vago que a gente chama de estímulo vagal auricular transcutâneo que também faz parte do conjunto dos estímulos auriculares que a gente faz e esse é feito também durante a sessão de acupuntura. No HU a técnica é realizada por médicos e estudantes de medicina. O doutor Ari destaca sobre a importância das práticas não farmacológicas. Então hoje em dia os principais guidelines de tratamento da dor sugerem que o paciente inicie o tratamento da dor com terapias não farmacológicas. Então dentre elas acupuntura auriculoterapia elas já estão dentro de vários guias de recomendação para o tratamento de dor crônica. Então a gente poder ofertar isso como uma alternativa de tratamento para o paciente é muito importante. Outro exemplo de atendimento de auriculoterapia vem da Udesc Oeste. Lá a terapia é realizada pelo curso de enfermagem e atende a comunidade acadêmica dos campos de Chapecó e Pinhãozinho. Os alunos principalmente eles relatam muita ansiedade tensões musculares e são picos geralmente próximo de prova então dos trabalhos mais estressantes mas também por eles estarem por muitas das vezes fora de casa também traz essa bagagem do estresse então eles têm um suporte bem importante dentro do espaço PIX e eles relatam durante essas quatro sessões que a gente faz de auriculoterapia a melhora dessas dores das questões inclusive não só físicas mas também emocionais que eles sentem então há um ganho bem profundo e o chamamento desses alunos foi tão grande que aos poucos os técnicos os professores também foram chegando e fazendo o agendamento conforme dados do observatório catarinense de práticas integrativas e complementares 109 municípios de Santa Catarina oferecem a auriculoterapia via SUS Lages é um deles por lá a prática é ofertada desde 2018 a gente faz o tratamento na unidade de saúde de quatro semanas consecutivas após essas quatro semanas a gente faz um intervalo para a gente ver como esse paciente vai lidar sem a auriculoterapia e eles ficam muito tempo sem retornar com a mesma queixa eles retornam com a outra queixa não foi bom para a minha dor de cabeça agora eu quero para a minha dor na pele e criam ela com a comunidade de confiança muito bom ele passa a confiar no profissional e acredita que existem outras terapias além do remédio para aliviar a dor dele e a gente tem tido bastante êxito assim a gente trata desde os idosos até as crianças com hiperatividade a gente tem bastante feedback positivo deles e a expectativa é ampliar os atendimentos das práticas integrativas e complementares o município pretende abrir em breve o ambulatório de PIX à população inicialmente o nosso ambulatório precisou ser restrito a profissionais de saúde em função da pandemia para evitar aglomerações e também pensando que naquele momento o público de profissionais de saúde precisava muito desse apoio mantemos esse atendimento até hoje temos uma demanda bem boa no nosso ambulatório e agora começamos a programar a abertura para toda a população temos uma expectativa muito boa em relação a essa abertura em função da aceitação que já temos nas unidades onde as práticas já acontecem o ambulatório vai ofertar diversas práticas dentre elas a uroquimterapia e estamos muito confiantes que isso vai ser um marco bem importante para o município doutora a gente viu aí o trabalho belíssimo que é feito lá no hospital universitário um trabalho que é sim referência em todo o Brasil está certo? sem dúvida nenhuma o hospital universitário é pioneiro e hoje uma referência até pela forma como a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis se organizou o projeto de sustentação o surgimento desse projeto de auriculoterapia tem muito com o que ocorreu nas unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Florianópolis então hoje há uma praticamente em todas as unidades básicas de saúde de Florianópolis você tem um ou mais profissionais fazendo auriculoterapia e também fazendo acupuntura então existe essa referência múltipla em termos do Brasil inclusive nós estamos em primeira mão essa colocação é quase um furo que nós estamos em fase de encerramento do material para fazer o primeiro curso de acupuntura para médicos de família do SUS que é um curso de adaptação da acupuntura para ser aplicada curso esse que teve sua origem e início na prefeitura municipal de Florianópolis através das pessoas que estão ligadas à acupuntura do nosso da nossa coordenação Florianópolis então sendo pioneira e sendo referência em todo o país como um município que realmente está investindo cada vez mais na questão da saúde na rede pública o que a gente tem que entender é que políticas de saúde elas têm uma dimensão aí eu me sinto até mais mais solto para falar sobre isso porque eu sou médico sanitarista e tenho alguma experiência administrativa a gente chegou a determinado ponto em que a gente precisa ter uma intervenção mesmo as medicinas do grupo os planos de saúde estão entendendo que se a gente não tiver metodologias preventivas mais baratas nós não vamos ter como trabalhar saúde de uma população como um todo a pandemia está aí mostrando isso de forma muito mais aguda do que a gente já falava anteriormente então a diminuição de custos na formulação de um estado de saúde melhor também faz parte do entendimento de que as piques têm muito a avançar e sem dúvida nenhuma avançarão mais porque a geração que está vindo que é uma geração muito mais sustentável tanto do ponto de vista da economia vai ser também do ponto de vista da saúde esperamos que dessa maneira ocorra doutor o senhor falou então que em Florianópolis quase todas as unidades de saúde oferecem a auriculoterapia na rede pública pelo SUS e como é que é essa oferta nas demais cidades do estado a auriculoterapia também é forte bom nós temos no nosso estado já um grupo bastante grande de auriculoterapeutas formados os nossos dados dão conta de quando a gente estuda o número de sessões de auriculoterapia pelo SUS nós tivemos um salto de 2018 para 2020 na ordem de 40 mil para todo o Brasil para quase 600 mil agora nossa então é um crescimento exponencial e isso no Brasil como um todo está muito relacionado com o nosso curso com o espalhamento do nosso curso se vocês olharem um mapa de onde de quantos municípios a gente alcançou porque hoje a gente tem isso tudo muito muito sob controle nós temos dos 5 mil municípios do Brasil 5 mil e poucos municípios nós já temos em mais de 30% desses municípios alguém formado pelo nosso curso que está fazendo de alguma maneira auriculoterapia no SUS então o ideal seria que a gente avançasse nós estamos indo com uma grandeza escalar e a gente tem uma meta inicial de chegar aos 20 mil auriculoterapeutas para mudar um pouquinho a maneira de como esse grupo vai reproduzir-se fazendo convênios dispondo esse material de forma pública porque ele foi produzido por dinheiro público e esse é um retorno que a gente está dando à sociedade brasileira que maravilha conhecer esse projeto tão grandioso que tem colocado no mercado de trabalho profissionais super qualificados que trabalham para levar saúde de graça para a população parabéns pelo trabalho ainda mais sucesso doutor Lúcio e muito obrigada por trazer tantas informações aqui para o nosso público eu que agradeço em meu nome e em nome de todo o nosso grupo do grupo de auriculoterapia da Universidade Federal de Santa Catarina barra Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis barra Ministério da Saúde somos uma equipe e trabalhamos juntos parabéns a todos ainda mais sucesso e mais uma vez obrigada doutor e assim então a gente vai encerrando nossa saúde de hoje a você muito obrigada aqui pela audiência lembrando que no próximo programa tem mais informações tem mais uma entrevista sobre as práticas integrativas e complementares a saúde previstas no SUS a gente vai estar esperando por você Música 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 Legenda Adriana Zanotto